Tensão na Vila Cruzeiro. Após mais uma morte violenta nas imediações do posto de atendimento médico, a unidade de saúde abriu normalmente ao longo desta quarta-feira. Por causa da insegurança na região, os médicos que atendem no posto estão em estado de greve. Eles defendem a transferência da estrutura para outro local. Mas a prefeitura diz que não cogita a mudança de endereço. Na arte mais despretensiosa, um discurso pela paz. Sentimento que há muito tem se limitado às cores na parede. Para quem busca atendimento no postão da Cruzeiro, a realidade é bem outra. Insegurança. Quando a gente precisa do medicamento, isso aqui está fechado, como já aconteceu, né? Por causa da violência. Por causa da violência. E daí recorre a quem? Recorre a nada. A gente fica sem ter o medicamento, né? Um novo tiroteio em frente ao posto, na terça-feira, deixou uma pessoa morta. A situação causou tumulto. E não é a primeira vez. Na tentativa de resolver a crise de violência, que tem transformado o dia a dia de pacientes e profissionais do postão da Cruzeiro, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul propôs a transferência do complexo para outro local. Segundo o Simers, o Estado não tem mais condições de garantir a segurança da unidade. Como funcionaria essa proposta de transferir esse complexo para um outro local? A prefeitura tem que estudar essa logística, tem que estabelecer onde vai colocar cada serviço. Ali tem um postinho que pertence à vila. O postinho fica na vila. A UPA, que é todo aquele complexo, não pertence à vila, pertence à Zona Sul e deve ficar à disposição da Zona Sul. Mas segundo o secretário da Saúde da capital, a possibilidade foi levantada e descartada ainda em outubro. Ratifico. Essa gestão jamais cogitou qualquer possibilidade de fechar o postão e botar em outro local. Essa decisão do Conselho de Medicina, do Sindicato Médico, é completamente impossível de ser realizada. Então se chegar, a nossa resposta é assim, não é possível de realizar isso. Também para quem depende do posto, a ideia não agrada. Vai deixar um monte de gente ruim, né? Porque a gente precisa desse hospital, a gente precisa desse atendimento. É o trono da população. Isso aqui é sempre, as pessoas são bem atendidas. A Brigada Militar garante que tem trabalhado para diminuir a criminalidade no local e que aumentou o efetivo no complexo da Cruzeiro. O posto de saúde da Cruzeiro, mais conhecido como postão, ele é uma prioridade para a Brigada Militar. Assim como a universidade que tem ali próximo, ela também é uma prioridade para a Brigada Militar. E a região como um todo, enquanto nós não tivermos uma situação de normalidade ali, ela vai demandar a nossa preocupação. Nós vamos acarrear recursos para tentar trazer a situação de segurança pública para a normalidade.